Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. De volta com ele! John Malone, nosso armador aqui do Dallas. Finalmente, eu sei! Eu sei que vocês estão com saudade. O Jota Malone morreu! O que aconteceu com o Malone? Meu Deus do céu! Muita gente perguntando isso sempre que eu posto um vídeo, né? Acontece, rapaziada, que quem me acompanha no canal já sabe que quando eu tô empolgado com alguma coisa, né? Com alguma série que eu quero mostrar logo pra vocês, eu acabo gravando um pouco mais, mas isso não significa jamais que eu estou desanimado, né? Esse 2Q aqui já faz muito tempo, assim, se comparado com o 2Q19, pelo menos, foi o que eu mais animei pra jogar a carreira, até porque eu gostei muito da história. Eu falei pra isso quando eu tava jogando e eu tenho muitas carreiras no PS4 e eu tenho gostado muito desse jogo. Então agora vamos dar um sprint aqui, vamos gravar bastante pra gente chegar nos playoffs, finalmente, certo? Seguinte, estamos aqui e eu vou mostrar pra vocês como é que tá a temporada até o momento, né? Vou mostrar pra vocês como é que tá o andamento da temporada, como é que estão as minhas animações e tudo mais, e nesse vídeo também teremos um joguinho finalmente, certo? Então, antes de tudo, deixa eu sair daqui, vou mostrar pra vocês já como é que tá a situação aqui das minhas animações, antes que vocês me perguntem, né? Tá o seguinte, sem corte, sem nada, vamos só esperar aí, quando quiser, ok, beleza. Então tá aí, jump shot 29 que eu tenho usado, pull up do Stephen Curry, tá aí o jump 21, meus dribles aí, Kobe, Pro 1 Hesitation, dá o pause aí pra você ver com atenção. Claro, forja, enterrada do Ashbrook, que eu acho que é a melhor, inclusive eu vou mudar aqui, ó, então ver com atenção aí como é que tá a situação aqui, e é isso, esses são meus dribles que eu tô usando no momento, certo? Aqui não preciso mostrar mais nada, vou mostrar aqui como é que tá os atributos, ó. Os atributos no momento tá o seguinte, estamos com 83 de over, certo? Chegamos aí 83, olha como é que tá a situação, não tem VC, olha lá, não tem VC pra botar, e tá basicamente isso aqui, a história do menino Malone até o momento, certo? 73 de 3 pontos, 80 de driving dunk, 90 de ball handling, e das badges está sim, 12 de playmaking, 3 de defesa já, olha aí como é que eu uso. Aqui de playmaking eu tô usando o Diamond Hall da Fama, aqui que eu fiz o Step Ouro, Tie Handles eu devo tirar, né? Arremesso por enquanto só, aqui que o Draw Prata, D-Dive Bronze, é, preciso abrir mais de arremesso, e aqui só Contact Finish e Giant Slayer, né? Prefiro, pretendo colocar no Fence Footwork, Slitter, enfim, assim que eu conseguir abrir aqui, beleza rapaziada? Então é isso, vamos ver como é que tá a situação da temporada, rapidinho mesmo, deixa eu só mostrar primeiro o meu time, ó, cadê? Não é aqui não, aqui ó, olha como é que tá a situação do time então até o momento, na verdade, deixa eu mostrar aqui na carreira, cadê? Aqui né? Ah, aqui ó, como é que tá então a situação da temporada do Malone? 28 pontos por jogo, 8 assistências, 1 rebote, 1 steal, né? Olha aí como é que está, ó A maior pontuação da temporada é 46 pontos 58% de fio de gol, 48 de 3 pontos, né? E aí você pode ver aqui na carreira, né? Que é claro, é tudo a mesma coisa, já que foi só uma temporada até o momento na carreira dele Ele tem 1.500 pontos, né? Prêmios, ó, ele foi escolhido uma vez só o jogador da semana E foi escolhido uma vez também pro All-Star, né? Que vocês viram aí nos últimos vídeos, né? O resto tá tudo zerado, ó Ele não ganhou o MVP do All-Star, já que ele mal jogou, né? MVP da temporada, MVP das finais, jogador do mês Quantas vezes foi campeão Time defensivo, olha aí, ó Tá faltando muito prêmio ainda na vida do Malone, certo? Vamos dar uma olhada então nas estatísticas do time, ó Olha aí como é que tá, Malone com 28 pontos, como vocês já viram Porzingis com 23, Dontich com 16, né? Dontich até tá alto, os dois estão com over 88 E eu acho que são parceiros ideais, a gente só precisa aqui Sei lá, de alguns caras pra apoiar, vindo do banco, né? Bons arremessadores, defensores também Pra gente conseguir fazer campanhas dignas aqui com o Dallas, certo? Mas esse Big Tree aqui tá muito bom, velho Tá muito bom, não tem muito o que reclamar, não É só deixar os caras jogarem agora Pra ver se vocês conseguem jogar melhor, certo? Mas o que? Eu ia mostrar a temporada inteira aqui da rapaziada Mas acho que vai demorar, né, mano? Olha o Kairi fazendo 28 pontos Deixa eu mostrar aqui, na verdade, ó Os líderes, ó Aí já fica melhor Ó, Giannis com 31, Stephen Curry 29, Lillard, James Harden Lebron com 25, Kawhi, Zach, Lavigne, Anthony Davis, ó Kemba Walker Olha o Porzingis aqui, ó Em 14º, o Porzingis tá bem Ele que tá jogando bem, né, cara? Nos nossos vídeos aí Então é isso, né? Como é que tá a situação? Não vou mostrar todos os times, porque aí vai demorar Deixa eu mostrar a situação aqui da temporada, ó Aqui no Oeste Lakers vai liderando, 43-11 Seguido pelo Houston, Clippers Minnesota, Golden State e Dallas Estamos na sexta colocação É sexta? 1, 2, 3, 4, 5, 6 É isso mesmo Sexta colocação aqui da conferência Oeste Indo para os playoffs, né? Então tranquilo Situação tranquila até o momento 32-23 Dá pra melhorar Dá pra pegar entrosamento Dá pra melhorar nesse finalzinho de temporada aí Vamos ver aqui a lanterna Memphis E Phoenix, né? Vamos ver no leste Brooklyn Nets Que tá completo, né? Com Durant e Kairi vão liderando Seguido pelo Boston Celtics 36-18 Philadelphia em terceiro Olha o Detroit Toronto, Miami Olha o Milwaukee, cara Não tá bem o Milwaukee, hein? Milwaukee também é um bom time Pra jogar de armador, né? Não tá bem o Milwaukee Deixa eu ver aqui, ó Atlanta na lanterna Junto com o Charlotte Bom É isso Eu queria mostrar pra vocês Só a situação aqui Rapidinho mesmo De como tá essa situação da temporada E tal Só pra vocês verem, ó Aqui é um balanço 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 geral Olha ali, ó Dallas do outro lado ali Na sexta colocação Seguido pelo Pelo Denver Nuggets, né? Utah Jazz San Antonio E Thunder Do outro lado A situação A situação do Leste Também tá bem Equilibrada Enfim Estamos ali Três jogos acima Só do oitavo colocado Então não estamos garantindo Nos playoffs Temos que jogar aí Pra valer Pra gente não perder Essa chance aí De fazer os playoffs Esse ano Pelo menos, né? Pra aí Quem sabe a gente conseguir Ser campeão Acho difícil Mas conseguir companheiros, né? Pra jogar aqui No Dallas Pra ajudar aí O Big 3, né? Trazer um, sei lá Um pivô Trazer uns defensores Uns chutadores aí também Pra ajudar a gente Enfim, quem sabe, né? Bom Sem mais enrolações Já enrolei bastante aqui Inclusive Vamos direto pra partida Que jogo hoje É contra o Orlando Magic Rapaz Fora de casa Vambora Então vamos Pra mais um jogo Aqui na nossa carreira Finalmente de volta Com o Menino Malone Jogo fora de casa Contra o Orlando Magic Que tá aí Mas que ele putz, hein? Quem me acompanha no Twitter Já sabe O carinho que eu tenho Por esse moleque Eu não vou falar aqui Mas Quem me acompanha lá Já sabe, né? Siga lá no Twitter Vamos lá O Orlando Magic Recebendo o Dallas Maverick Time completo Sem nenhuma lesão Mas ainda Não é aquele time, né? Pra gente chamar de Ahn Não tá no ponto, né? Olha aí Malone Tim Hardway Luca Porzings E Biombo Ainda não é o time Candidato a título, né? Principalmente nesse oeste aqui Que vocês sabem É selvagem, né? Oeste do Golden State Do Lakers Do San Antonio Do 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 Enfim Do Utah Não faltam times forte Toma Ela vai subir pra mais um jogo Da NBA Vamos É isso aí Vambora, Luca Vambora Eu quero voltar em grande estilo Tô um pouco Oh, oh, oh Peguei, calma Tô um pouco enferrujado aqui Vamos, Luca Arremessa, meu filho Ah, esperou a marcação chegar É um palhaço É um brincante Esse Luca Vambora Tô um pouco enferrujado aqui Faz algum tempo que eu não jogo, né? Com o Malone Vamos ver Vamos tentar roubar Oh, oh, oh Futs Futs, não Mas também não é assim, né? Não vai abusando da defesa, não Vambora Passei, passei Passei na bandeja Abrindo os trabalhos aqui já 4x2 aqui Dos dois primeiros pontos do Malone Vambora 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 Tim Hardaway Na cravada É isso Vambora Pegar aqui um pouco mais de química Com esse time, né? Fazer funcionar Olha o Fultz Marcação nele Tentou escapar Tim Hardaway Opa Pirulito roubado Tim Hardaway começou com tudo, mano Boa, garoto Começou ligadaço Assim que eu quero ver Vambora Ah, não roubei Terrence Ross Olha a marcação Olha a marcação 29% Tim Gay Não acredito nisso, não Vamos lá Vim hiding back Vamos aqui no close shot Mid-range Mais dois pontos Fultz está geladinho, né? Oh Significa que ele está um pouco Bem marcado, né? Vim hiding assim Oh, oh, oh Infiltração, calma Porzingis Marcação do Gordon Depois de colocar o Gordon Olha o Porzingis É muito liso o Porzingis O tamanho dele Olha o contra-ataque Low post Marcação chegou Vambora A parede veio Vim trabalhando Vim trabalhando Vim girando Vim girando Boa Pra 3 Excelente, boa É isso Só vai girando Vai girando Jogada do treinador Olha o Fultz ainda está gelinho Opa Pirulitou Pirulito roubado Vambora Ah, crava essa bola Meu filho Danca 47 a marcação chegou Cobertura muito bem Contra-ataque Contra-ataque Olha o passe picado Pra cravada É isso Tem sempre alguém me acompanhando É isso que eu quero ver 47 a 41 Vantagem aqui interessante Deu aro Um bobão Olha a bola Vem, vem, vem Vem porzingis Anual Assistei a falta Do Fultz A terceira dele Não está conseguindo parar Na marcação Da menina Malone Vambora 8 pontos 4 assistências Já pro Malone Fultz com 6 pontos 3 de 11 Está muito bem marcado Aqui pelo Malone Nesse jogo Oh Oh Que cravada Que cravada De canhota Ali Saindo muito bem Da marcação Usando muito bem A velocidade Fãs do footwork Ali pro menino Malone No pulo E na cravada Não, move não, né Meu Deus do céu Tio K Olha essa bola Vem Um bobão Behind the back Behind the back Eu vou dentro Na cravada de canhota Sai daí O Bamba Sai daí Chega a bobão Boa bobão Boa bobão É isso Vambora Tem cova Tem cova Tem cova Na cravada No contra-ataque Esse tem cova É muito bom Olha o Luka 10 pontos de vantagem Para o Dallas O Hardaway pediu Olha o Hardaway Tinha errado Bonito Dali no lance livre Tem cova ainda ativo Chegou a marcação Ele meio atrasada Mas chegou Vambora não Vambora Luka Isso Bela bola Bela bola Eu vou dentro Eu vou dentro Ai Usando bem o corpo Ali usou muito bem o corpo Para evitar Ser atrapalhado 60 a 47 A vantagem é boa Ai Chegou atrasado Luka Tá dormindo Tava marcando ninguém Olha aí O Marquinhos Menos 11 No plus minor Tá bem marcado no jogo Vambora Luka Vamos mostrar alguma coisa Só falta você Eu tô deixando Só que Tá difícil O cara demonstrar alguma coisa Aqui 16 pontos 4 assistências Para o Malone Olha o Luka Queimando todo o relógio Vamos ver o que ele vai fazer Ó Boa Pelo menos isso né Voltando aqui Do halftime Terceiro quarto Já vai começar Jogo equilibrado Aqui Em Orlando 70 a 63 7 pontinhos Vamos Luka Vem comigo Vai dentro Vai dentro Uh Ai meu Deus Que pregada Que ele tomou do Bamba Contra-ataque Do Fútbol Ali na cravada Caralho Fez da cravada Igualzinha do Fútbol Mesmo né mano Meu Fez um movimento Igualzinho dele Behind back Vou dentro Calma Vamos Vamos Porzingis Porzingis Por cima Da marcação Calma Olha o Porzingis Usando pick and roll Ah Porzingis Deve ter acertado essa Hein velho Olha o Fútbol Contra-ataque Olha o Roa sozinho Vou pegar P Calma Calma P P de novo Meu Deus Doi Oh 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 Fake Vamos porzingis Porzingis não Luka Vamos Entra meu filho Preste atenção No serviço Vambora Opa Quase que o Bobo roubou Meu Marcação tava boa 77 e 72 Jogo voltou Daquela equilibrada Aqui hein O problema é que daqui a pouco eu vou pro banco Ó Olha o Luca Na bandejinha Jogada tranquila Aqui Jogada bem Controlada Vamos Voltando então para o último quarto Contra o Orlando Magic Assiste do jogo Passe ali Para o Aaron Gordon Fez a cravada de costas E vamos voltando pro último quarto A gente vai perdendo aqui em Orlando Felizmente eu fiquei um longo tempo no banco 97 e 89 Olha aí Eu fui aí no final do terceiro No meio do terceiro quarto pro banco E a gente tomou a virada Vambora Contra-ataque Olha o contra-ataque Vamos o Luca Olha o contra-ataque na cravada O Luca não tá acompanhando O Luca não tá acompanhando Contra-ataque ali Na cravada do Malone 97 e 91 Seis pontinhos aí de vantagem pro Orlando Nossa Se pendurou ali Não adiantou nada Vamos lá Vou trabalhar Vou passar lá por trás Ó Vem em mim Boa garoto Boa garoto É isso que eu tô falando Preste atenção só Só preste atenção Meu A vontade vai subindo hein Calma Vamos 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 por Zinges Bola do Luca Calma Luca Meu Tá atravessando muito essa bola Tá desesperado velho O ataque Meu O ataque não tá controlando Não tá controlando DJ Augustin Cheguei 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 A marcação Boa Bom rebote Vambora Vambora no contra-ataque Quem vem Ninguém veio velho Tô sozinho mano Vai Vambora Vambora time Dá pra buscar A sexta é falta 104 a 97 só Vamo lá 10 pontinhos de vantagem Pro Rondo Oh Abriram Abriram E eu vou pra cravada Um bó Tá nervoso o Malone 55% de fio de gol pra ele Com 24 pontos 7 a 7 marcar aqui por zona Só prestar atenção no córner Pozingis Pozingis Dormiu Pozingis Ai meu Deus do céu Meu Deus Olha pra isso Cara Vou pegar Vou pegar Vou pegar Ah mano Vocês me complicam 115 a 102 Vamo perdendo o controle Aqui do jogo Controlando o Magic Calma Parta Pozingis Pozingis Mano Os caras ficam esperando Boa Boa Luca Boa Luca Os caras ficam esperando Literalmente somente a jogada do treinador Se não for isso Eles não improvisam Eles nem se mexem em quadra Isso que é foda Vamo lá Vamo Luca Vamo Luca Pozingis vai Vamos pô Tem que fazer essa Pozingis Olha o teu tamanho 120 a 106 121 Ai complicou bastante Aqui a reação Uma vitória Que tava tranquila Até o terceiro quarto Até o meio do terceiro quarto Cara Sempre com vantagem Vamos pra 3 Pra 3 Sempre com vantagem De pelo menos 7, 10 pontos A gente conseguiu perder Cara O controle do jogo Literalmente perdemos O controle do jogo Assim que eu fui pro banco A gente tomou a virada De 10 pontos E não conseguimos buscar mais Olha o Malone Enfrentando a marcação Foi pra dentro 26 pontos 10 assistências Ali Tá com um double 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 Já o Malone Mas não tá adiantando O que adianta Double double Se o time tá perdendo Não adianta muita coisa 20 pontos ali por fute Depois também Ele começou a pontuar Começou a vir pro jogo Depois do primeiro quarto Muito bem marcado Bom é isso Vai terminar o jogo 136 a 113 Mano Tomamos 136 Do Orlando Magic É muito preocupante Essa defesa aqui A gente vai ter que treinar bastante Vai ter que pegar mais entrosamento Aí Depois da parada Do All Star Game E ver como é que a gente vai voltar Porque Não dá pra manter isso aqui não Como eu falei no começo do vídeo A diferença pro Os playoffs São apenas 3, 4 jogos ali Não podemos vacilar Derrota aqui na verdade Fora de casa E a gente tem uma sequência muito forte Nos próximos jogos Pra gente conseguir manter Entre os classificados Para os playoffs Vamos dar uma olhada nas bets Quando a gente já vai terminando o vídeo Rapaziada Gostaria de agradecer a todo mundo Que tem paciência De esperar aí A volta do Malone Enquanto a gente está batendo aí Também outras séries no canal E Dizer que agora A gente vai pegar no tranco Aqui pros playoffs A gente vai chegar nos playoffs rápido Até porque a gente não vai ter Tanta Não vai chegar tão forte Então a gente tem que terminar Logo a temporada Vou ficando por aqui Não esqueça de fazer aquela avaliação Com o seu comentário Valeu E fui Fui